Era um funcionário daquele estabelecimento ali que revendia frutas. Ele é um indivíduo que tinha passagem policial, já tinha sido recolhido ao sistema prisional por mais de sete anos. Tem uma ficha de antecedentes antigos mais longa. Atualmente não tinha nenhum registro ali de algum crime mais grave. E hoje, no momento que eles estavam fechando o estabelecimento, veio um indivíduo que acabou baleando ele, acabou depois fugindo por essa rua aqui à direita. E acabou recebendo ali oito disparos. Ele tem mais ou menos 16 ferimentos ao longo do corpo. E ferimentos em diversas áreas, tanto no tronco, membros inferiores e membros superiores também. De dinâmica do crime, delegado, o que o pessoal aqui da volta relatou para vocês? O relato inicial que a gente tem aqui é o quê? Que os dois funcionários, a vítima mais um funcionário, estava fechando ali o estabelecimento. E no momento que eles estavam saindo, veio um indivíduo. Teve uma prévia conversa entre eles. O assunto ou o teor dessa conversa, a gente não teve a informação até o momento. E no decorrer, ele recebe esses tiros desse outro indivíduo que acabou fugindo pela rua lateral aqui. Agora a investigação avança, né? A investigação avança com a Delegacia de Homicídios aqui de Canoas, que vai recolher todo o material angariado aqui no local de crime para dar o segmento na investigação.